Vai! Vai! Você sentiu, eu também quis dizer Aquilo que sentiu Fingindo que não se lembra mais Fingindo que não viu Fingindo que não viu O teu sorriso, a tua fala Tua boca me cala Quero sempre mais O teu sorriso, a tua fala Seu vestido na sala Pra me provocar Parece que eu passei O teu sorriso, o teu sorriso, a tua fala Eu te dei O teu sorriso, o teu sorriso, a tua fala O teu sorriso, o teu sorriso, o teu sorriso, o teu sorriso, a tua fala O teu sorriso, o teu sorriso, o teu sorriso, a tua fala O teu sorriso, 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 a tua fala Fingindo que não se lembra mais Fingindo que não viu Fingindo que não viu Fingindo que não viu Fingindo que não viu Parece que eu passei, no posto em que você parou, e você tem o motivo que você passou. Parece que eu passei, no posto em que você parou, e você tem o motivo que você passou. E você tem o motivo que você passou. E você tem o motivo que você passou.